Meu amorzinho, tudo bem? Amiga, tá aí um vídeo difícil de fazer, é esse vídeo de hoje de reprovados, né? Produtos reprovados, temos várias marcas aqui, Avon, Abelha Rainha, Natura, enfim, temos algumas marcas aqui, são marcas que eu gosto, que eu sempre venho aqui com vocês, então foi bem difícil fazer esse vídeo. Já deixa o like cheiroso, maravilhoso, do nosso amorzão, se inscreve no canal, minha amiga, se você gosta de vídeos com produtos de catálogos, né? De fácil acesso, então se inscreve, fica por aqui e vamos para os nossos reprovados. Só não reparem esse barulho de fundo, porque tá caindo uma chuva aqui, gente, mas uma chuva, sou Jesus. Lembrando que assim, não é que eles são reprovados, que são produtos assim horríveis, péssimos, não indico, não, não é isso, são produtos que não funcionou pra mim, tá? Todos eles são produtos que não funcionou pra mim, que eu talvez não compraria de novo e por algum motivo, né? Que vou falando pra vocês aqui conforme eu for mostrando eles. Mas assim, gente, não vou generalizar, tá? Não é que eles são reprovados assim de todas as vidas, não, da minha vida sim, porque eles não funcionaram comigo, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar por esse iluminador corporal glow da Avon, da linha Shine Colors, tá? É um produto que ele não é ruim, mas eu não tenho o hábito de usar iluminador corporais, não tenho o hábito. Ele também pode usar no rosto, então eu usaria muito ele mais no rosto, antes da base, do que no corpo, porque eu não tenho o hábito, eu acho que vai sujar minha roupa, enfim, não... Rosto trovão. Não tenho o hábito, então assim, eu não compraria de novo, né? Ele tá reprovado, não porque ele é ruim, não, ele não é ruim. Ele é muito bonito, por sinal. Mas eu não compraria outro porque eu não tenho o hábito de usar, embora esse aqui eu nem comprei. Eu ganhei na época que me enviou ele, foi a Vitória Distribuidora, se eu não me engano, e eu fiz vídeo já no Instagram, mostrei aqui pra vocês no canal, eu gostei dele e no vídeo aqui no canal eu falei que eu não tenho o hábito de usar, por isso que eu não compraria de novo. Mas pra quem gosta, gente, chega o verão, quer passar na perna, quer passar no corpo, vocês vão amar isso daqui. Eu não compraria de novo. Esse produto, eu me arrependi de ter comprado, porque ele foi caro, e eu me arrependi porque na revista ele parecia uma coisa e quando chegou em casa era outra coisa totalmente diferente, que é esse pó facial multi-efeito da Eudora Soul, ó. Não compraria outro porque ele é muito clarinho, sabe? Ele é muito clarinho e eu achava que ele era tipo um blush. Não sei o que eu pensei dele, gente. Mas, ó, abaixei a luz, tá vendo? Ele é... Ai, gente, essa chuva tá me atrapalhando. Ele é muito claro, ó, e eu não consigo ver efeito no meu tom de pele, sabe, ó. Ele fica claro, assim, ele fica... Não sei. Ele tem um brilho, mas não tem muito. Então, assim, quando eu uso ele, eu tento usar ele mais como iluminador, mas ele não fica iluminador. Aí não se explicar, não fica nem iluminador e nem pó, sabe? Não compraria outro. Pra não estradar, pra não... Eu uso ele mais como sombra, sabe? É com esses tonzinhos assim, ó, e uso ele mais como sombra do que como pó, como blush, como que eu queria realmente usar. Mas é muito difícil também eu usar ele, gente. Nem lembro dele, sério. Eu me arrependi de ter comprado esse, não compraria outro, não. Também não é que ele é reprovado, é que eu não sei usar, não sei, não me adaptei com ele também. Não foi tão barato também, né? O Eudora nada é barato, enfim. Não compraria outro. Pra quem tem o meu tom de pele, eu não indico muito, não. Um produto que eu comprei esse ano, cara, eu comprei esse produto com tanta expectativa, eu achava que ia ser maravilhoso e realmente foi enquanto funcionou, porque depois ele parou de funcionar, que foi esse Alpha, essa escovinha aqui da Avon. Vocês lembram quando eu comprei que eu fiquei toda feliz, vim aqui, gravei, fazia vários vídeos de skincare usando ele. Cara, ele funcionou mesmo uns seis meses. E a garantia dele era de três meses na minha época. Não sei se ele ainda tá nessa garantia de três meses. Quando eu comprei, a garantia dele era esse tempo somente. Então, assim, ele durou uns seis meses e depois ele pifou. Aí eu tentei usar ele só ligando na tomada, ó, porque daí eu colocava na tomada e ele funcionava. Quando eu tirava, ele não funcionava. E quando ele recarregava, eu deixava até a olhazinha parar de piscar. Aí eu tirava, que é o certo, né? E, assim, não pifou, gente. Pifou, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu parcelei essas pãozinhas 50-50. Mas nem por isso, sabe? Porque eu gostava muito dela. Fiquei muito chateada. Embora eu usei ela há muito tempo, mesmo sem funcionar, eu ia lá pro chuveiro, usava ela assim mesmo, sabe? Sem estar ligada. Ah, mas eu fiquei triste, né? Porque eu coloquei muita expectativa. Tanto que apareceram outras escovinhas dessas na Avon e eu não comprei. Então eu não compraria outra, não, porque pode pifar. Também todos os cuidados, gente. Bom, vocês lembram, né? Que me acompanha aqui no canal. Lembra que eu falava que eu morri de medo de molhar, não colocava embaixo da água, enfim. Mas não adiantou. Pifou mesmo assim. Esses que eu vou mostrar aqui são duas bases da Natura, ó. Esse daqui, da Fases, e esse da Natura Aquarela. Esses também entram ali no quesito que não é reprovados. Eles não deram certo no meu tom de pele, tá? Como eu já disse pra vocês aqui várias vezes, é muito difícil encontrar uma base da Natura que tenha o meu fundo, que tenha o meu subtom. A Natura, as bases deles, é muito pro lado rosado. E esses daqui também. Na época a Sinti me enviou esse daqui primeiro e não deu certo. Esse aqui é o Castanho 22. Ficou muito rosado, ficou uma cor bem esquisita. Não usei. Aí depois eu comprei, ou ela me enviou, não lembro. O escuro da Fases. Por quê? Eu tive a brilhante ideia de fazer misturinha com os dois. Porém, esse também tem um fundo rosado. Então, cara, não deu certo em mim essas bases. Eu fiquei muito chateada, porque elas estão inteiras aqui. Eu fico tentando achar uma forma de usar elas sempre, mas não dá. O fundo delas não dá no meu tom de pele. Por isso que eu comprei aquelas da Natura Una, a Emulse e a Gold, no Castanho 22. No Castanho 20. Porque são as únicas bases que chegam mais perto do meu tom de pele. Inclusive, eu tô com a Gold aqui agora no meu rosto, ó. E você vê que dá super certo na minha pele. Já essas daqui, cara, não rolou comigo. Então, não deu certo. Reprovados por isso, apenas. Da Dona Senhora Vom, esse lápis horroroso da Colortrend, gente. Comprei achando que ele ia dar certo. É um lápis nude, ó. Cara, ele não pinta nada, olha. Não pinta nada, nada, nada. Ó, tá quebrou a ponta. Não pinta nada. Que estão vendo aqui, escarra doa. Mas quando coloca no olho, ele não pinta. Fiquei muito triste, porque eu achava que ia muito dar certo. Eu amo lápis nude na linha d'água. E esse daqui, cara... Eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui ainda. É pra jogar no lixo já isso daqui. Porque não funciona. Não funciona esse lápis. E o incrível é que o azul dele funciona muito. É muito pigmentado. Então, eles erraram aí nesse bege que não funciona nada. Não pega nada isso daqui. Pra jogar no lixo. Outro que não é aquele reprovado, né? É que ele fica pegando na pálpebra. E eu não gosto de sombras cremosas que ficam pegando na pálpebra. E é esse daqui, ó. Glitter stick rosto e corpo. No corpo, eu acho que ele daria mais certo do que na pálpebra. Porque ele ficou pegando, sabe? Eu gravei vídeo dele aqui. Então, eu não compraria outro, não. Esse daqui eu comprei. Não compraria. A embalagem é linda, divina. A embalagem é a coisa mais linda, ó. Toda na Rosé Gold. Muito da Burita. Mas eu não compraria outro porque eu uso aí na pálpebra e não deu certo. Talvez no corpo ele dê certo. Mas como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo. Eu não gosto de brilho no corpo, gente. Tem algum nica pegando, sabe? Ó, ele é bem bonito, ó. Ele é bem bonito. Mas ele fica pegando quando coloca na pálpebra aí. Eu não gosto. Não, não, não. Fica feio, né? Tem aquele negócio dividido assim, ó. Pegando. Ah, não gosto, não. Então, eu compraria outro, tá? Talvez eu que não soube usar, né? Talvez você tenha comprado, tenha gostado. Não saiba usar, comenta aqui embaixo como é que você usa. Mas eu não gostei. Não compraria outro dessa, não, gente. Não, não, não. Também dá bom. Ai, que horrível essa base. Gente, desculpa aí quem gosta. Eu sei que tem um pessoal que gosta. Mas pra mim, ela é muito... Muito reprovada. Que é aquela base em bastão da Colortrend. Eu tinha muita curiosidade em comprar essa base. Em testar essa base. E vocês também me pediam muito. Sully, testa essa base em bastão. Eu tenho vontade de comprar a curiosidade. Mas tô esperando a sua resenha. Fui, comprei e não gostei. Ela é extremamente oleosa. No meu tipo de pele, não deu certo. Minha pele já é oleosa. Então, assim, foi uma sofrência. Não gostei. Não indico pra quem tem pele oleosa, tá, gente? Não indico. A outra que eu peguei aqui foi a marrom claro. Eu fiz vídeo dela aqui no canal. Tem vídeo, ó. Ela tem até um fundo bom, tá vendo? É um fundo até legal pro meu tipo de pele. Ah, bom, tem um fundo bom pra pele negra e pele morana. Ela tem um subtom legal. Mas essa base aqui, gente, é puro óleo. Puro óleo, não dá. Não dá. Super reprovada, na minha opinião, tá? Eu sei que tem gente que gosta, mas eu não... Ela dá certo em pele seca. Sabe pele seca? Textura seca? Então, quem tem pele oleosa não rola. Mas quem tem a pele seca, vai amar essa base, tô com certeza. Também não tô na bom. Não gostei dessa sombra. Sombra cremosa para óleos. Ó, essa daqui. Eu tenho várias sombrinhas dessas pequenininhas. Eu falei, eu tô em de amo. Tenho a preta, tenho a marrom. Mas essa aqui eu não gostei. Aliás, eu comprei ela achando que era uma cor e quando chegou era outra. Então, eu não gosto. Ela aqui é o raio de sol, dourado, metalizado. Eu não sei, gente. Não me simpatizei com ela, sabe? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Não achei ela bonita, ó. Ela é amarela, assim. Eu achava que ela ia ser dourado, sabe? Na revista, ela tava uma outra cor diferente. Não tava assim, amarelo, ó. Não gosto, não. Não é que é reprovado também, não. É que eu não gosto. Não faz o meu tipo... Não é meu gosto, sabe? Essa cor aqui, não. Mas as outras cores, o marrom desse daqui é lindo. O preto também é muito pigmentado. Tem um vídeo mostrando isso aqui no canal. É muito maravilhoso. Mas essa aqui, pra mim, não gostei. Ai, gente. Esse produto... Foi minha tristeza do ano. Foi uma decepção que eu tive. Muito grande. Embora eu deveria ter pesquisado mais sobre ela, sabe? Eu comprei ela porque eu sou muito fã da Nina Secrets. Beijo, Nina. Só que você nem sabe que eu existo. Mas um beijo pra você e tal. E comprei só por causa dela, que é a base da Eudora, ó. Daquela linha da Nina Secrets. Essa base, ela é uma base hidratante. Né? Então, assim, eu nem pensei, cara. Eu simplesmente fui e comprei. Porque eu queria ter. Por ser uma linha da Nina Secrets que eu adoro. Mas jamais não compraria outra. Essa daqui eu não tô nem usando. Ela só rola na minha pele se eu colocar um pó por cima e dá certo. Mas caso contrário, não dá certo ela sozinha. Ela é bem hidratante. Ela é o Hydra Glow, né? Ela é de hidratante. E ainda tem o glow, ainda tem o brilho. Ácido hialurônico, base líquida. As promessas dela é maravilhosa. Mas no meu tipo de pele oleosa... Ai, que decepção. E ela é linda, né? Olha essa embalagem, gente. Na verdade, eu comprei por impulso, né, amiga? Eu comprei porque eu amo a Nina. Não é rola, eu não comprei assim pensando, vai dar certo a minha pele? Não, eu não comprei. Eu confesso, comprei pra ter kit mesmo. Tanto que eu tô esperando a esponjinha, tô esperando o primer. Eu vou querer, entendeu? Mas a base eu não compraria de novo. Porque no meu tipo de pele deu muito. Da Abelha Rainha temos dois produtos. O primeiro que eu vou falar é essa máscara de cílios. Define e alonga, que na época foi a Vitória Distribuidora que me enviou. Mas eu que pedi pra eles me enviar na época. Eu queria testar essa. E eu não gostei. Eu gostei, não gostei do meu tipo, no meu tipo de cílios. Pode ser que no seu dê certo, tá bom, amiga? Não curti, não deu certo. Eu achei que ele não deu nada. A gente não definiu, não alongou nada dos meus cílios, que são curtos e poucos. Então pode ser um problema, pode ser meus cílios mesmo, né? Eu não gostei. Eu gostei muito mais da máscara, da embalagenzinha preta tradicional. Eu gostei muito mais daquela lá do que desse daqui. Não compraria outro de jeito nenhum, não. Se fosse pra comprar agora, eu só compraria aquele pretinho que eu já comprei, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que é o tradicional. Mas esse daqui gordinho, eu não compraria outro, não, gente. Não curti. Ó, vou mostrar o pincel pra vocês. Ele é um pincel bem gordão, assim, ó, tá vendo? E pro meu cílios tinha que ser um pincel mais fininho, pra poder pegar bem, sabe? Então eu não gostei, não, amiga. Eu não compraria outro, não. Esse aqui eu nem comprei. Esse aqui eu ganhei, mas eu não compraria. E por último, esse também, eu não gostei tanto, sabe? Também é um produto que eu não compraria. Esse também eu ganhei. E é esse duetinho aqui de sombra, ó, tá vendo? O azul, até que ele é pigmentado, ó. Mas esse outro aqui, ó, não sei, gente. Ele não vem produto, ó, tá vendo? Ah, eu não sei. Não gostei desse. Tem esse e tem o marrom com bege. Eu gostei muito mais do marrom com bege do que desse azul, com esse tom salmão aqui. Que eu não gostei muito, ó. Rosa e azul. Ele não é rosa, ele é meio salmão, tá? O azul é azul mesmo, é azul marinho. Ele é bem bonito, por sinal, tem uns brilhos. Mas esse daqui eu não gostei muito, não. Não sei, acho que não combinou muito os dois, sabe? Ele não é ruim, não é ruim. Mas eu não compraria de novo, assim, é um produto que eu quase nem uso. Fico aqui na gaveta, quase não uso ele, não. Mas, assim, pra quem gosta, né, que gosta de make azul, assim, acho que o azul vale mais que o outro. O azul é muito mais pigmentado que esse daqui, tá? Mas eu, em particular, não compraria, não. Não compraria. E pronto, minha vida! Esses foram os produtos reprovados, né? Ou bem dizer que não deram certo comigo, no meu tom de pele, nos meus cílios. Enfim, na minha vida eles não deram tão certo. Mas pode ser que pode dar certo pra você, amiga. Pode ser que você goste desses produtos, né? Eu falo sempre aqui que cada pele é uma pele. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o que eu gosto, vocês não gostam. O que vocês gostam, eu também não gosto. Dá certo pra vocês, não dá certo pra mim. Dá certo pra mim, não dá certo pra vocês. Depende, gente. Tudo depende. Por isso que tudo a gente tem que testar antes pra saber se vai rolar ou não. Como eu não tenho como testar, eu vou, compro e quebro a cara. Quebro a cara preta fazer o quê? Tudo por vocês. Tudo por vocês. Se vocês gostaram, deixa o like cheiroso do amor, minha vida. Se inscreve aqui no canal. Tem vários playlists legais aqui de vários vídeos interessantes, tá bom? Você que é novo aqui no canal, se inscreve, fica por aqui. Fala no meu Instagram pra gente conversar por lá também. Tô sempre deixando um recadinho, respondendo no direct, postando fotinhos. Então fala no meu Instagram, tá bom? Um beijo no coração cheiroso da minha vida inteira, que eu amo. A gente se encontra amanhã. Saremos juntas novamente, minha linda, minha diva. A gente se encontra, tá? Beijão e até lá.